Neste vídeo, iremos falar da diferença de conjuntos e também de complementar de um conjunto A em relação a um conjunto B. Bom pessoal, então aqui está, conforme anunciado, a diferença de conjuntos. Eu vou explicar exemplificando, eu tenho aqui o conjunto A e um conjunto B e vou fazer a diferença de dois conjuntos e desta forma eu vou mostrar através de um exemplo o que quer dizer isso. Então vamos ver, tem o A e tem o B, que está aqui o A, aqui está o B, já coloquei aqui embaixo o conjunto A e o conjunto B. A pergunta para fazer a diferença do conjunto, para a gente poder responder qual é a diferença dos conjuntos, é tudo aquilo que está em A e não está em B. Então a diferença dos conjuntos é o que está no primeiro, que é o A, e não está no segundo. Então vamos fazer agora as perguntas e vamos achar quem é a diferença desses conjuntos. O número 1, por exemplo, é um elemento que está presente no A e no B, ele não está presente no B. Então, na diferença de conjuntos, vamos colocar aqui, o 1 está no A, no primeiro e não está no segundo, então ele faz parte. O número 2, ele está no conjunto A, que é o primeiro, e não está no segundo, então o número 2 também faz parte da diferença dos conjuntos. O número 3 está no primeiro, mas ele também está no segundo, então ele não faz parte da diferença dos conjuntos. Já fizemos o teste com este, com este e com este. Vamos agora para o último, que é o 4. O 4 está no conjunto A, que é o primeiro, sim, mas ele também está no segundo, logo o 4 não faz parte da diferença dos conjuntos. Então, fechando aqui, estes dois elementos é o que representa a diferença do conjunto A e do conjunto B. Pessoal, eu vou colocar aqui o conjunto A e o conjunto B para vocês em forma de diagrama, que aí vocês vão entender melhor. Aqui está representado por este diagrama, por este gráfico aqui, o conjunto A, este aqui. E o conjunto B está aqui também. O 3 e o 4 são elementos que, 3 e 4, estão no A e no B ao mesmo tempo, eles são comuns aos dois. E o 1 e o 2 são elementos que pertencem apenas ao A. O 1 e o 2, aqui está. Então, é tudo que está no A e não está no B. A única coisa que está no A e não está no B é o 1 e o 2, porque o 3 e o 4 também pertence ao B. Então, 1 e 2 é a diferença de dois conjuntos por diagrama, vocês vão enxergar, que é tudo que está apenas no A e não está no B. Então, tá, assim vocês enxergam melhor o que significa isso. Mas, eu prefiro fazer pela diferença, fazendo comparação entre os dois conjuntos, que é mais fácil. Assim, visualmente, é para vocês entenderem o que está sendo feito. Estes dois aqui é o que está apenas no A. Vamos, então, partir para mais um exemplo. Nós fizemos aqui, pessoal, o A menos o B. Vamos inverter a ordem. Eu vou fazer o B menos A. Agora, é tudo que está no B e não está no A, porque é sempre o primeiro que eu comparo. Tudo que está no primeiro e não está no segundo. Então, ao invés de fazer A menos B, eu iria agora comparar B menos A. Já coloquei aqui embaixo, para poder comparar melhor, né, quem é o B e quem é o A. E aí, a gente faz a pergunta. Tudo que está no B e não está no A, ou tudo que está no primeiro e não está no segundo. O primeiro, nesse momento, é o B. O número 3, ele está no B, mas ele também está no A. Então, o 3 eu já comparei e não faz parte da nossa diferença. Depois, vem o 4. O 4 está no B, mas também está no A. Também não faz parte da diferença do conjunto. O 5 está no B, sim, está no B. E ele não está no A. O 5 é um que responde. Tudo que está apenas no B e não está no A. Aí está. O 5 está no B e não está no A. Então, a diferença do B menos A, neste momento, é o número 5. Vamos ver os diagramas. Aqui está o diagrama novamente. O A está aqui. O A, 1, 2, 3, 4 e o 5. Bom, tudo que está no B e não está no A. O 5 é a única coisa que está no B e não está no A. Porque o 3 e o 4 estão no A também. Então, a resposta é número 5, agora visto por diagramas. Ok, vamos passar agora para o outro tópico. Bom, então, o outro tópico que eu vou abordar é o complementar de um conjunto. Para falar de complementar de conjunto, é necessário que o conjunto B, por exemplo, esteja contido no A. Ou seja, que o A seja o grandão e que o B seja um subconjunto, mas que esteja completamente dentro do conjunto A. Então, a gente vai saber qual é o complementar de B em relação ao A. Aqui está. É o que falta acrescentar ao B para que ele fique igual ao A. Então, o B aqui, para vocês, eu botei um exemplo aqui, que tem o 2 e o 3, o B. E o A tem o 2 e o 3 e também tem o 4 e o 5. O complementar de B, que se escreve assim, em relação ao A, o que falta colocar em B para completar ao B, para chegar ao A, é o número 4 e 5. Se eu acrescentar o 4 e o 5 ao B, ele fica igual ao A. Então, aí está, pessoal, complementar de B em relação ao A, é o que falta ao B para ficar igual ao A. Outra forma de representar isso, pessoal, ao invés de fazer um desenho assim, que é meio trabalhoso, a gente pode colocar uma formulazinha. Complementar de B em relação ao A pode ser A menos B. Pode ser encontrado fazendo o de baixo, olhem bem, menos o de cima. É assim que vocês fazem. Então, se vocês fizerem A menos B, que é o de baixo menos o de cima, vocês estarão encontrando o complementar de B em relação ao A. Vamos fazer, então, aqui embaixo, a execução com esses dois exemplos aqui, que são os exemplos que estão lá em cima, só que eu botei em forma de conjunto de um outro formato, né? Ao invés de escrever por diagrama, eu escrevi como conjunto. Então, nós temos que A menos B, a gente vai ter que chegar no mesmo 4 e 5. O A é 2, 3, 4 e 5. E o B é 2 e 3, 2 e 3. Aí está. Então, o complementar de B em relação ao A, executando, a gente faz a seguinte pergunta. O 2 está no A, sim, está no A, mas ele também está no B, então o 2 não é complementar. O 3 está no A, sim, ele está no A, mas ele também está no B, então ele também não é complementar. Pessoal, estou fazendo a diferença de conjuntos visto anteriormente. O 4 está no A, sim, ele faz parte do A, e ele não está no B, então tudo que está no A e não está no B, o 4 é um deles. Está fechando. O 5 está no A, sim, ele está no A, ele não está no B, então ele também faz parte do complementar de B em relação ao A. Aí está, pessoal. Novamente, encontramos o mesmo conjunto. Aqui, nós achamos, fazendo o desenho por diagrama, e aí nós vimos o que falta completar ao B para que ele fique igual ao A, olhando pelo desenho. E aqui nós fizemos por diferença de conjuntos, que é uma formulazinha, que é o de baixo menos o de cima, sempre façam assim que dá certo. E aí nós encontramos. Então, duas maneiras de encontrar a mesma resposta. Vamos passar para a próxima questão, então. Novamente, essa questão aqui, né, complementar de B em relação ao A, vamos colocar inicialmente a nossa formulazinha, B, A, o de baixo menos o de cima. Então, o complementar de B em relação ao A vai ser o A, esse aqui, né, menos o B. Já coloquei aqui para a gente ganhar tempo, e aí a gente faz a seguinte pergunta. O zero está no A? Sim, está no primeiro e também está no segundo. Então, o zero não faz parte. O 1 está no primeiro, sim, está no A, mas também está no segundo. Então, não faz parte. O 2 está no A e não está no segundo. Então, já começamos pelo 2. Cerrou. O 3 está no A e não está no B. Então, o 3 também é convidado. O 3 já foi. O 4 está no A e está no B, então o 4 não é complementar. Aí está, pessoal. O complementar de B em relação ao A é o 2, 3. Também fazendo por diagrama, para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui os dois conjuntos, o conjunto B, o conjunto A, e eu estou vendo que para que o B fique igual ao A, o complementar de B precisa ser complementado com o 2 e o 3, colocando o 2 e o 3 no B, ele ficará igual ao A. Então, olhando o que foi de fora, e vejam que o B está contido dentro do A, como é a nossa obrigação. B tem que estar contido em A, sempre, para falar de complementar. Falta botar o 2 e o 3 no B para que ele fique igual ao A. O 2 e o 3 está aí. Outra forma de vocês entenderem, enxergarem a esse resultado. Pessoal, mais um conjuntinho para vocês não ficarem pensando que é só A e B que vale. Novamente, complementar de A em relação ao U. U é o universo para nós, geralmente é o universo. É o de baixo menos o de cima. Exatamente. Então, vocês fazem isso. O de baixo menos o de cima tem a formulazinha. O U para nós é tudo isso aqui e o A é tudo isso aqui. Bom, então, aqui eu já coloquei quem é U, aqui para vocês entenderem. E o A está aqui. E aí, a gente faz a pergunta. Quem está no primeiro e não está no segundo? Por exemplo, o 0 está no primeiro, está no primeiro e também está no segundo. Então, ele não participa. O 1 está no primeiro e não está no segundo. O 1 participa. O 2 está no primeiro e também está no segundo. Então, o 2 não participa. Todos aqueles que estiverem também no segundo não participam. O 3 está no primeiro e não está no segundo. O 3 entra. O 4 está no primeiro e não está no segundo. Então, ele também não está no segundo. ele participa, ele está apenas no primeiro o 5 está no primeiro e está no segundo o 5 não participa, o 6 está no primeiro e não está no segundo então ele participa e finalmente o 7 está no primeiro e não está no segundo então se ele está no primeiro, ele está no primeiro e não está no segundo ele está no conjunto U e não está no conjunto A então ele participa aí está o complementar de A em relação a U Então, este é o resultado. Vamos, então, passar para o próximo exercício. Bom, aqui está a próxima questão. Eu tenho aqui para vocês, né, conjunto A, B e C. Eu quero fazer a diferença do A menos o C, depois o B menos o C, e depois a intersecção, conforme a gente viu nos vídeos anteriores. Que intersecção a gente viu no vídeo passado? Deem uma olhadinha no vídeo anterior que vocês vão entender o que é a intersecção. Bom, começando, então, já estamos com uma certa habilidade. Temos uma certa habilidade, podemos ir um pouquinho mais rápido. O A menos o C. Primeiro a gente faz o que está entre parênteses, depois a gente pega os resultados e faz a intersecção. A diferença de A menos C, o A e o C. Vamos comparar. O zero está no A, sim, está no A. O zero está no C, não está no C. Então, esse já está pontinho. Então, o zero já está encerrado. Vamos agora comparar o 1. O 1 está no A, sim, está no C, não está. Então, o 1 também faz parte. O 1 já foi. O 2 está no A, sim, está também no C, sim, está. Então, o 2 não faz parte da diferença. O 3 está no A, sim, está no C, também está. Então, o 3 também não faz parte da diferença. Apenas esses dois elementos. Intersecção. Agora vem o B e o C. O B e o C. Comparando. O 1 está no B, sim, não está no C. Então, o 1 faz parte da diferença. O 2 está no B, sim, está no C, está. Então, o 1 já foi e o 2 também não faz parte porque ele está no C. O 3 está no B, sim, está no C, sim. Então, ele também não faz parte da diferença. Ok. Agora, temos que executar a intersecção desses dois conjuntos. Intersecção é o que tem em comum. Ora, pessoal, o que tem em comum esses dois conjuntos? O número 1. Então, a resposta dessa indagação é 1. Esse é o resultado. Primeiro, eu fiz a diferença e a diferença. Depois, os resultados que eu obtive, eu fiz a intersecção. Comparei eles fazendo a intersecção. Então, aí está o resultado desta questão. Vamos passar para a outra. Próxima questão é a diferença entre o conjunto A, que é esse aqui, que está meio riscado, e o vazio. Eu vou colocar o A aqui. O A é 0, 1, 2 e 3. E o vazio eu vou representar assim. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é comparação de elemento a elemento. O 0 está no primeiro, está no A, sim, e não está no vazio, porque o vazio, porque o vazio não tem nada dentro. Então, o 0 faz parte da diferença. Ele está no primeiro e não está no segundo. O 1 está no primeiro, sim, e não está no segundo, porque não tem nada dentro. Acho que todos vão fazer parte. O 2 está no primeiro e não está no segundo. E o 3 está no primeiro e também não está no vazio. Então, desta forma, A menos B, na verdade, é igual ao A. Sim, é o próprio A. Tudo que está no A não está no vazio, porque ele é vazio. Então, a resposta desta indagação é o próprio A. Então, tá, pessoal, vamos passar para outra questão. Bom, a próxima indagação que eu vou fazer é o vazio menos A. Inverti a ordem, né? Quero saber, então, a diferença entre o vazio menos A. O vazio eu vou representar desse jeito aqui, que eu prefiro. Fica mais fácil de entender. É um conjunto que não tem nada dentro. E o conjunto A é só copiar ali, tá, meio riscado, mas dá para entender. 1, 2 e 3. O que é que tem dentro do vazio que não tem no A? Não tem nada. Não tem nada dentro desse conjunto, do primeiro conjunto, que não tem no A. Qualquer coisa que tem aqui não é nada. Então, o conjunto vazio menos o conjunto A é o próprio vazio. Então, o que é que tem no primeiro conjunto que não tem no segundo? Nada. Então, a resposta do vazio menos A é o próprio vazio. Aí está, então, o resultado dessa indagação. Bom, então, com esse exercício eu encerro esse vídeo. Lembrando que toda semana novos vídeos são postados. Inscreva-se para ficar bem informado. Se gostou do vídeo, clique no positivo. Divulgue nas redes sociais. Comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti